Bom pessoal, para aqueles que não conhecem, meu nome é Felipe Marques, gostaria que vocês aí, quando acabar de ver esse vídeo, e outros também, deixe o seu likezinho, o que é o likezinho? O likezinho é aquele dedinho assim, não custa nada, vai ajudar a crescer o canal, quem não é inscrito, se inscreva no canal, quem já é inscrito, ativa o sininho para receber novas postagens como essa, e compartilhe com seus amigos aí que vai ajudar a crescer o canal, ok? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo aí, e continue assistindo esse vídeo. Com 26 dias derrubaram o governo, chegou a nossa vez de dizer, chega! Essa é a receita para salvar o Brasil da quadrilha comunista e seus comparsas. Nenhuma ditadura resiste à falta de dinheiro. Chega de sustentar a ditadura e aqueles que nos torturam e matam. Se você concorda com essa receita, republike esse vídeo. Agora, se você aceita a escravidão e não liga, então, que Deus tenha piedade de você e sua família.